Eu vou atender, eu vou atender a vossa excelência, porque antes foi pedido, agora foi um apelo. O apelo é um pedido com o coração. Então, por isso, vou me submeter de forma obediante a vossa excelência, não sem antes dizer a todo o Brasil que o deputado Vicentinho já é um grande advogado. É isso. Bacana. Parabéns, deputado Vicentinho.